Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Leonardo Vieira posta foto com namorado, quase 8 anos de amor. Leonardo Vieira compartilhou uma foto misteriosa no Instagram para celebrar o dia dos namorados. Sem mostrar o rosto e dizer o nome do namorado, o ator comemorou o relacionamento. Quase 8 anos de amor, escreveu. O ator dividiu com o público que era homossexual apenas em 2017, quando foi fotografado em uma festa no Rio aos Beijos com outro homem. E aí o que você achou? Comentem!